O Senhor está perto, não é sua glória. 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 Tua feitura nasceu toda a minha vida O Senhor está perto Da pessoa que eu importa É justo o Senhor em seus caminhos É santo em toda a alma que Ele faz Ele está perto da pessoa que eu importa Tua feitura nasceu toda a minha vida O Senhor está perto Da pessoa que eu invoca O Senhor está perto Da pessoa que eu invoca O Senhor está perto Da pessoa que eu invoca O Senhor está perto